Música No dia 21 de setembro desse ano, 2015, nós estamos retornando a Moçambique para a região da Zambésia, em Quilemane. Nós estamos sendo recebidos por irmãos em Nampula, irmãos brasileiros em Nampula, que vão ir conosco até na Zambésia, em Quilemane, que fica a mais ou menos uns 600 quilômetros de distância da capital do norte, Nampula, que foi a região onde a gente tinha frequentado e visitado. Em uma dessas viagens nós conhecemos o Mário, um jovem de 24 anos que se converteu porque o senhor o curou de uma infecção muito profunda no estômago e que vem então conduzindo um povo, conduzindo em média 200 pessoas, 65 crianças, entre elas 35 órfãos. O Mário é um homem de Deus, um jovem que o senhor o alcançou lá através de um milagre e nós estamos indo visitar essa região onde o Mário desenvolve um trabalho pastoral. Com o nosso auxílio, com o auxílio do Missão África, com o auxílio da sua oferta, do seu apoio, das suas orações, nós pudemos auxiliar a compra de uma propriedade, de um terreno, propriedade pertencente à igreja nativa, à igreja local. Então esse terreno foi limpo, como nas imagens que você está vendo. Nós estamos indo lá agora para auxiliá-los, para ajudá-los no desenvolvimento, na construção desse ambiente onde eles vão se reunir como igreja. Nós passamos um tempo maior em uma região que se fala muito pouco português e o nosso contato lá é o Mário. Nós estamos indo para, se possível e se necessário, a gente dormir em barracas, enfim, mas ter um tempo de qualidade conhecendo esse povoado, bem isolado da cidade, mas que tem muitas pessoas lá e entre elas muitas pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus. Em uma região onde não se há nenhum indício de obra missionária lá, nós estamos indo para essa região, identificamos uma igreja, porque estamos mantendo o relacionamento com essa igreja nativa e a gente espera contar com as suas orações e também com o seu apoio, com o seu investimento, tanto no nosso envio para essa região, quanto também na compra de exemplares do Novo Testamento. Deus abençoe, irmãos, muito obrigado, que o Senhor abençoe, abençoe a tua igreja, a tua comunidade, abençoe a tua vida, em nome de Jesus, que a gente siga avançando, porque ainda há 40 milhões de africanos que nunca ouviram sobre o Evangelho de Jesus, e nós queremos, de alguma forma, contribuir nesse processo de expansão do Reino de Deus na África. Forte abraço, Deus abençoe. Graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto